Olha aí que a minha esposa fez! Olha que a minha esposa fez, ó! A geléia de morango. Agora tá colocando em cima do bolo. Um bolo lindo. Eu gosto assim, mais seco. Olha isso, mais seco. Da vovó. Bolinho da vovó. Olha isso, coisa linda. Bem bonito. Veja a hora de a gente começar a comer esse bolo. Tá maravilhoso. Vamos chegar perto da calda pra vocês verem de pertinho. Peraí, amor. Dá pra fazer um rocambole também. Dá pra fazer rocambole também, minha esposa falou. Olha que coisa gostosa. O sorvete de creme ficou maravilhoso. Nossa. Maravilhoso. Fiz poedor e por que? Deixa uma calda cair, só um golinho pra eu acabar aqui. Olha isso, gente. Hummm. Maravilhoso. E assim vamos terminando esse vídeo. Vou pôr no potinho, Arthur. Não pode pôr a colher que você já viu. Não, Arthur. E aí